Juju Salimene conta que já conquistou o primeiro milhão no trabalho de influencer. Olá, seja bem-vindo ao Notícias Quentes, se você é novo por aqui inscreva-se no canal e deixe seu like, para ficar por dentro das notícias dos famosos. Segundo o site Famosos e TV Longe da Televisão, Juju Salimene se dedica agora na função de influenciadora digital, o que está lhe rendendo um bom dinheiro. Em entrevista ao Domingo Espetacular, na Record TV, neste domingo, 24, ela declarou ter conquistado seu primeiro milhão. A modelo atuou como assistente de palco no Pânico na TV até 2012, em quase 10 anos na atração, passou longe de conquistar tal quantia. Afinal, como exposto por ela em uma recente participação no podcast pod delas, no YouTube, recebia apenas 200 reais por programa. A gente era super explorada, comentou. Agora, como influencer, Juju parece estar em sua melhor fase financeira. Meu trabalho hoje é todo na internet, como influencer. Se ter chegado a um milhão é ser milionária, sim, sou milionária. Já conquistei meu primeiro milhão, declarou. O valor, avalia, é reflexo de seu próprio esforço, visto que não veio de família rica. Minha família sempre foi de classe média baixa, minha mãe e meu pai trabalhavam para pagar as contas e sempre moramos de aluguel. Construí isso aqui tudo sozinha, ressaltou a modelo. O que você acha? Deixe seu comentário, inscreva no canal e deixe seu like para ficar por dentro das notícias quentes. Lembrando que você é o responsável para o crescimento deste canal para produzirmos vídeos todos os dias para você. Te vejo no próximo vídeo. Até mais e tchau!